A paz do Senhor, professores! Pastor Daniel Lemos Júnior para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Tudo bem com vocês, professores? Estamos aí na nossa terceira lição já deste primeiro trimestre de 2019, na lição dos adultos, batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Lição escrita pelo pastor Ezequiel Soares e nós já estamos na lição de número 3, que hoje abordaremos a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Uma vez que estamos em guerra espiritual, é bom sabermos com quem estamos guerreando. Por isso, uma lição desta natureza, uma lição importantíssima e eu quero aconselhar você, professor, que aproveite esta lição para estar aí trazendo aos seus alunos conhecimento, trazendo aos seus alunos graça de Deus para vencermos as batalhas espirituais que enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso viver cristão. Todos os dias estamos em guerra e sabemos disso e precisamos vencer, porque através da cruz do Calvário já somos mais do que vitoriosos. Lição 3, então, aqui no nosso cronograma, 20 de janeiro de 2019, textuário de Apocalipse, que está em Apocalipse capítulo 12, verso 9, que diz E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A verdade prática sugerida pelo nosso autor diz que os demônios são os anjos decaídos que se rebelam contra Deus, seguindo o seu maioral, que é Satanás. Leitura diária, não sei se você é professor, acostuma com os seus alunos trabalhar essa leitura diária, mas é um ponto importante também para a lição, principalmente no que diz respeito a nós darmos interação na nossa aula. Eu não sei o tamanho da sua classe, eu não sei a quantidade de alunos que você tem, mas em algumas classes, devido já à rotina da classe, é possível fazer isso. Então, o que nós aconselhamos é que você delimite ali alguns alunos para ler. Cada um leia um texto, pelo menos seis alunos, de segunda a sábado, ler em ali dois minutos, levantar, ler e explicar o que entende do texto, porque assim você começa a sua aula e esses textos, lembrando você professor, lhe auxiliarão no decorrer da lição. Eles vão lhe dar também um fio condutor para a lição e você, enquanto está lecionando, você pode recorrer a eles, uma vez que você já tenha eles também memorizados no seu momento de estudo. A leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, e também os nossos objetivos específicos da lição, ou seja, apresentar a origem dos demônios conforme as Escrituras, expor a respeito da batalha no céu, destacar o maioral dos demônios e também mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Na leitura bíblica em classe, eu aconselho você professor que use também, volte lá no versículo de número 4, que vai aumentar aí a compreensão do estudo. Por quê? Porque na introdução nós já vemos aqui o seguinte, que a demonologia é a parte da angeologia, ou seja, a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto os anjos são criaturas espirituais e invisíveis. E a presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetivos dos demônios e do seu maioral. Então aqui nós temos aqui, hoje temos quatro tópicos que vão nos mostrar a respeito desse estudo. A respeito do que nós precisamos conhecer a respeito da natureza dos demônios. Lá no final nós voltaremos a esse texto, mas eu já quero lembrar e aconselhar você professor, que já introduza na sua lição o texto de Efésios 6, capítulo 12, que deixa claro que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas sim estamos em guerra contra as potestades do manígnio que estão ao nosso derredor, como diz a própria Bíblia, bramando como leão. Ou seja, então por isso temos a necessidade de estudar e conhecer aqui dentro desse estudo, um estudo um tanto quanto teológico, que vai falar aqui a respeito da demonologia, ou seja, para nós conhecermos um pouco mais sobre com quem estamos lidando. O primeiro tópico então da nossa lição, já de maneira bem clara, a origem dos demônios. Nós temos três subtópicos aqui, apresentado nesse primeiro tópico, que vai dizer, o primeiro tratando sobre os anjos caídos e os demônios, o segundo a expulsão do querubim ungido, e o terceiro os demônios na cultura pagã. Trazendo aqui para nós um entendimento de como surgiu os demônios, de que forma eles surgiram, de que forma aconteceu tudo isso desde o Velho Testamento, desde o estudo do Velho Testamento. E aqui nós também vamos ver a questão do quanto isso abala a criação de Deus, principalmente mais na frente, quando a gente trabalhar a questão da interação do diabo com Eva, de Satanás com Eva, para que venha então interferir na criação e também fazer com que nós sejamos pecadores, que toda a criação seja pecadores, porque somos da natureza adâmica, ou seja, somos descendentes dessa natureza adâmica que nos leva ao pecado. Não culpe Adão por isso, já lembro você, porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Então, temos essa natureza pecaminosa em virtude de um engano que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quem provocou esse engano? Satanás. Então, tudo isso faz com que nós venhamos saber com quem estamos lidando. E este, acredito no meu ponto de vista como professor, aonde eu abordaria essa lição, principalmente no fato de destacar, de conhecer o nosso inimigo para poder enfrentá-lo e vencê-lo no nome de Jesus, que vai ser a conclusão da lição hoje. Então, aqui os pontos você tem na sua lição. E nesses pontos, querido professor, é interessante que você, no seu momento de estudo, com a sua Bíblia, acompanhe cada referência dessas que estão aqui. Todas as referências que estão marcadas na sua lição, na página 19, tanto no primeiro, segundo e terceiro subtópico desse ponto aqui, desse tópico aqui, é importante que você leia por quê? Porque eles vão lhe dar argumentos positivos. Ou seja, na sua lição, na hora de lecionar a sua lição, esses textos, estando na sua mente, estando já guardado no seu entendimento, vão lhe auxiliar nos argumentos que você terá na exposição da lição. Então, trate bem aqui. Os anjos caídos e os demônios, a expulsão do querubim ungido, o quanto a Bíblia trata sobre isso, e o terceiro ponto ainda, os demônios na cultura pagã. E aqui apresenta como ponto central o quê? Satanás e seus demônios se rebelaram contra Deus. Eu aconselho você, professor, que termine esse primeiro tópico dando destaque ao quê? Que o que fez com que tudo isso acontecesse foi o eu de Satanás, o eu exacerbado de Satanás. A expectativa dele de ser, ou desejo, ou a vontade de querer ser maior do que Deus é que provoca tudo isso. Então, aqui como nós vamos trabalhar a questão de que nós não estamos numa guerra contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades do maligno, já devemos começar a alertar os nossos alunos que o importante aqui é nós guardarmos como lição que o nosso eu tem que estar dentro de Cristo, subjugado na cruz do Calvário. Como disse Paulo, já estou crucificado com Cristo, portanto não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então o meu eu precisa estar subjugado na cruz do Calvário, precisa estar rendido na cruz do Calvário, por quê? Para que não aconteça o que aconteceu com Satanás. Então trabalhe essa perspectiva na conclusão desse primeiro tópico, dando aí um teor mais prático dessa lição, que é uma lição um tanto quanto teórica, mas você consegue trabalhar uma praticidade nela no dia a dia, no viver de cada um dos seus alunos. O segundo tópico, então, a batalha no céu. Isso, essa questão do eu de Satanás, ser exacerbado, ser elevado, acabou provocando, então acaba provocando uma batalha no céu. Daí nós temos aqui os três tópicos ainda, os três subtópicos dentro desse ponto, que diz, o primeiro, o arcanjo Miguel e o dragão, do versículo 7, fazendo referência à leitura bíblica em classe que nós fizemos, a expulsão de Satanás, no versículo 8, e também a vitória final sobre Satanás. Aqui, querido professor, você deve entender, e você precisa se situar historicamente, não sei se historicamente, mas temporalmente, você precisa situar os seus alunos temporalmente nisso aqui. Por quê? Porque aqui vai tratar tanto da questão passada, embora que para o céu não há presente e futuro, não há passado, presente e futuro, porque as coisas espirituais são atemporais, nós é que vivemos essa cronologia, mas você precisa situar o seu aluno temporalmente aqui. Por quê? Por causa da questão da criação, da questão de que quando Deus cria o ser humano, já tem acontecido essa questão da expulsão de Satanás e a terceira parte do céu com ele, devido para Satanás ter liberdade de vir no Éden e já ali provocar a queda do ser humano, da criação, e daí nós estamos hoje, vivendo esse período, vivendo esse período do Éden até a volta de Jesus, que será então a batalha final, que terá o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e tudo aquilo que dentro da escatologia a gente estuda. Então você precisa nesse tópico aqui, a batalha no céu, colocar os seus alunos, fazer um entendimento temporal do que está acontecendo aqui. Por quê? Daí nós vamos entender o quê? O ponto dois, a expulsão de Satanás, trabalhando a consequência do erro, a consequência do pecado, a consequência das nossas atitudes erradas. E o terceiro ponto, a vitória final sobre Satanás. Perceba que eu sempre gosto de dar um enfoque prático para aquilo que é teórico. Por quê? Porque muitas das vezes nós podemos chegar na sala de aula e encher os nossos alunos de conteúdo teórico. Quem sabe você tenha aí uma boa base teológica, quem sabe você tenha uma boa formação teológica, e essa lição é uma oportunidade para fazer, passar bastante informações teológicas, teóricas a respeito do assunto. Mas lembre-se que essas informações, elas trazem conhecimento, mas precisam ser voltadas para uma prática, porque essa batalha contra Satanás é diária. Acaba a lição na Escola Dominical, não sei se você leciona no domingo de manhã, em alguns lugares às vezes é outro dia, mas enfim, acaba domingo de manhã, sai no estacionamento, já vem o ataque de Satanás, então não é só com teoria que nós venceremos, mas é um entendimento prático e principalmente com graça de Deus, como a gente vai ver no nome de Jesus no final desta lição. Então fica claro para você, professor, aproveite esse tópico e situe temporalmente o nosso momento dentro dessa questão antes da vitória final sobre Satanás, porque lá ele será solto de novo para voltar a persuadir as pessoas, voltar a provocar, voltar a enganar as pessoas, porque ele é o enganador. Então tudo isso precisa ser situado dentro desse tópico para a gente ter essa compreensão maior sobre o nosso inimigo Satanás. Terceiro tópico então, o maioral dos demônios. Aqui, os adjetivos, ou seja, como é conhecido, ou dentro do contexto bíblico, como Satanás é referendado, é conhecido. O primeiro, a serpente, o termo dragão, ali do grego, traduzido na septuaginta para aquilo que nós temos ali como tamim ou leviatã, lembrando sempre que essas questões de tradução bíblica precisam ser respeitadas e precisam ser compreendidas, porque muitas das vezes é nessas pequenas coisas que aqueles que querem lutar contra a palavra de Deus acabam então tendo argumento para tentar desmontar a história bíblica, o contexto bíblico. Então trabalhe com seus alunos essa questão do porquê que é conhecido dessa forma, como é tratado dessa forma. Septuaginta você sabe que é a tradução dos 70, aqueles 72 homens que traduziram o Velho Testamento para o grego e tal, enfim. Então trabalhe tudo isso para os seus alunos e façam eles entenderem a questão do quanto é preciso nós, volto a dizer, saber com quem estamos lidando. O segundo, Satanás. Ah tá, voltando aqui ainda no primeiro tópico, a conclusão aqui, o último parágrafo diz ali, ele é perito em enganar, como fez com Eva, ainda hoje está, esta é uma das suas especialidades. Lembre-se que Satanás então com Eva provoca isso, provoca o eu do ser humano, da criação, para que veja, né? Tanto é que quando Jesus, quando Deus volta no jardim e diz, Adão, onde estás? E Adão está escondido. Senhor, eu percebi que peguei, que estou nu e me escondi. Aí Deus disse, quem te falou que estás nu? Ou seja, o eu do ser humano é provocado ali em consequência desse eu também de Satanás. Ou seja, ele vem e engana e faz despertar no ser humano algo que ainda não tinha. Porque até então o eu do homem estava em Deus. Então, lembrando que aqui, voltando a essa questão de dar um conteúdo prático para a nossa lição, trabalha essa questão dos nomes de Satanás, de como ele é conhecido biblicamente, para trabalhar isso, para entender isso. A serpente, o dragão, ou seja, a ideia de como ele aparece, de como ele se mostra, a questão da gente assustar as crianças com a aparência de Satanás, enfim. Segundo ponto aqui, ainda nesse tópico 3, sobre o maioral dos demônios. Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. Ou seja, não há como mensurar, porque ele vai tendo todas essas questões que estão trabalhadas no nome, culturalmente, para cada cultura tem uma apresentação, enfim. Mas os nomes que biblicamente são tratados estão aqui e a gente pode trabalhar. Lembrando sempre que aqui, nessa questão do ponto 2, o nome mais conhecido vem do hebraico Satan, Satanás. Adversário. Ou seja, aquele que se levanta contra, aquele que está sempre se levantando contra. Então aqui nós precisamos trabalhar a questão dele enquanto aquele que está sempre contra o povo de Deus, ou as coisas, a criação de Deus. Contra Deus e contra a criação de Deus. Ainda no terceiro ponto aqui, da questão do tópico 3, o diabo, o termo grego diabolos, que é caluniador, acusador. Aqui também trabalhando uma questão prática para tudo isso, queridos, nós devemos cuidar com o quê? Porque se Satanás é o acusador, nós devemos ser aqueles que não acusamos, para não sermos semelhante a ele. Então essas questões bíblicas do entendimento do nome do grande inimigo, do maioral dos demônios, nos fazem entender o quê? O que nós precisamos evitar como atitude para não sermos semelhante a ele. Pai da mentira, o crente que mente, ou seja, acusador, aquele que está sempre querendo acusar os outros e não enxerga a si mesmo. Então trabalhar essa questão com os nossos alunos para adverti-los a respeito do quanto nós precisamos cada vez mais sermos parecidos com Cristo e fugir da aparência do mal. Se o diabo é o representante do mal, fugir da aparência daquele que nos leva a fazer o que é errado. Quarto tópico, então, o poder de Jesus sobre os demônios. No contexto bíblico, primeiro ponto, ou seja, como é apresentado no contexto bíblico, principalmente no Novo Testamento, a autoridade de Jesus, a autoridade de Cristo sobre os demônios. E isso ele nos deu também essa autoridade. Me lembro aqui, me vem à memória agora, daquela missão que Jesus envia aos seus discípulos, eles voltam contente e uma das narrativas dele, quando eles voltam contente, que Jesus percebe a alegria deles, eles manifestam Jesus, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse o quê para eles? Não vos alegrais por isso. Alegrais-vos antes, porque o vosso nome está escrito no Livro dos Céus. Ou seja, essa autoridade sobre os demônios não era algo exclusivo de Cristo, mas está sobre a sua igreja também, está sobre mim e sobre você. E você deve lembrar isso aos seus alunos, a questão do poder do nome de Jesus. Por quê? Porque Cristo é aquele que triunfou. O triunfo de Cristo, então, segundo ponto, ainda dentro desse quarto tópico. Querido professor, antes da nossa conclusão, importante, então, você lembrar. Efésios 6,12. Nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades desse mundo. Cuidar com o eu. Assim como Satanás, através do seu eu caiu, se nós deixarmos que o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, venha a ser acerbado, venha a se elevar, também cairemos. Lembre-se que a soberba precede a ruína. E também saber quem é o nosso inimigo. Lembre-se que é importante estudar. Ah, eu não vou estudar sobre o diabo. Por que estudar sobre o diabo? A Bíblia diz resistir o diabo e fugirá de vós. Amém. Mas é importante nós sabermos por causa das armadilhas do inimigo. A mentira, por exemplo. Quantas das vezes nós, mesmo conhecendo, sabendo e procurando ser homens e mulheres de Deus, muitas das vezes somos enganados por uma mentira, um mentiroso nos atinge. Tudo isso a gente precisa estar ciente para conhecer e saber quais são os ataques do inimigo. E lembrar sempre que Jesus nos deu vitória sobre o inimigo. No nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Conclusão, então, querido professor, os demônios são reais. São espíritos maus e imundos. O oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, Jesus disse, Eis que vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Não teria texto melhor para concluir essa lição do que Lucas capítulo 10, 19, o próprio Jesus nos dando autoridade sobre o inimigo. Querido professor, estou orando pela sua aula e desejo que, em nome de Jesus, você e a sua turma, você e os seus alunos, tenham com essa lição um crescimento espiritual, um crescimento também de conhecimento para que a gente possa crescer em graça e conhecimento e cada vez mais vencermos e sermos a luz deste mundo. Deus vos abençoe e uma ótima aula em nome de Jesus. Deus vos abençoe